olá pessoal tudo bem com vocês aí sejam bem-vindos ao nosso canal aí vou mostrar para vocês aqui pessoal as mandiocas que a gente tá cortando aqui ó as amas para plantar e que agora a lua tá boa né que não é crescente então eu tô aqui gelizando aqui ó já cortei um bocado tô picando mais aqui e aí você quer mostrar pra você gente quem quiser plantar mandioca planta ou na lua crescente ou então na minguante que a lua melhor que tem que eu tenho costume tratar aqui é na crescente que nós estamos agora então é isso aí pessoal se alguém tem não tem a prática de plantar eu não diga pra vocês aí na região de vocês mas aqui pra gente que funciona nessa regra é do tempo mais velho é na crescente então vamos lá vou picar ela aqui pra vocês verem como é que é tá vendo aí pessoal fácil demais é uma coisa que ela não pode muita gente fala que corta na madeira mas na madeira ela quebra o oio então ela não nasce que presta o certo cortece e ó pessoal eu não sei se pra vocês tá tá de chuva aqui pra gente que começou a chover agora tá muito quenturão muito quente e agora melhorou de chuva não sei se tá dando pra vocês verem a gente tá fazendo um vídeo aqui tá até trovejou mais a gente tá aqui gelizando aqui pra gente plantar essa mandioca hoje ainda daqui a pouco não vamos plantar ela talvez a gente vai mostrar pra vocês a gente plantando viu pessoal e o mais é isso aí compartilhe com a gente aí faça para suas famílias aí e o mais agradeço a vocês se inscreve aí com a gente aí se ajude nosso canal crescer e mais obrigado a vocês e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.